Hoje é segunda, 31 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. John Textor colocou alguns pontos no início do seu trabalho aqui dentro do Botafogo. E muitos já foram atingidos. Irei falar sobre estes pontos nesse nosso giro de notícias de agora. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Amanhã Botafogo e Cuiabá no estádio Nilton Santos. Partida de suma importância para o nosso glorioso treinamento hoje, treinamento definitivo. E a gente vai ter ali o Botafogo já pronto para esta partida decisiva de amanhã no estádio Nilton Santos. E fica aqui novamente o meu apelo. Você que ainda não comprou seu ingresso, compre. Vamos virar sócios do Botafogo, galera. Quando você é sócio, paga menos no valor do ingresso. Então, é uma peleja de suma importância para o nosso clube nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Compre ali o seu ingresso para estar presente em, quem sabe, mais uma vitória do nosso glorioso jogo. Apesar de ser contra uma equipe que está na parte de baixo da tabela, não será fácil. E o apoio do torcedor será fundamental. Falei sobre isso ontem dentro do nosso Noite Ovinegra. Assistam, porque vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Mas compre seu ingresso. É importante que você, botafoguense, esteja presente na nossa casa. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que vocês continuem dando moral para o canal deste careca que vos fala. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo, o Giro de Notícias. Ainda hoje, meio-dia, nós teremos o Almoço com o TF ali por volta das 18 horas. O Noite Ovinegra. Nossos três conteúdos. Nesta segunda-feira, último dia, no mês de outubro. John Textor nunca escondeu de ninguém em suas falas que o principal objetivo dele no Botafogo nessa temporada seria permanecer na Série A, fazer um campeonato brasileiro seguro. E estamos já garantidos na Série A, pelo menos quatro rodadas, em que o Botafogo não tem mais nenhum tipo de risco de cair para a Série B do campeonato brasileiro. Isso é algo importante. E esse é um dos pontos que o John Textor queria que acontecesse e realmente aconteceu. Para o projeto, ficar na primeira divisão seria fundamental. O Botafogo não poderia, em hipótese alguma, cair para a Série B. E realmente isso não aconteceu. O trabalho está sendo feito. Tivemos algumas dificuldades, sim. O time chegou a flertar ali muito no primeiro turno do campeonato brasileiro pelo Desfalques, que nossa equipe teve, com a parte de baixo da tabela. Mas a partir do momento que os principais jogadores chegaram ali na segunda janela, como o Marçal, Adrielson, Tiquinho Soares, Eduardo, Gabriel Pires, você teve ali a consolidação de outros jogadores como o Cuesta, você teve o Tieti aparecendo muito mais, jogadores como o Júnior Santos chegaram aqui para dar uma consistência maior pelo lado direito, o Jefinho ganhou mais confiança. Isso fez com que o Botafogo evoluísse muito mais. E partindo desta evolução, hoje o time está na Série A. Então, o primeiro objetivo do John Textor, que era permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro, concluído com sucesso. E a partir daí, um outro objetivo que ele queria era que o Botafogo tivesse um time sólido, um bom time. E ali, desde trás, o Botafogo, na primeira janela, teve que fazer algumas contratações emergenciais. Claro, algumas deram certo, de cara, outras não. Mas você já tem uma espinha dorsal para a próxima temporada. Vamos lá pegar pelo time titular. Gatito tem o seu contrato, que está ali sendo discutido. Na lateral direita, você tem Daniel Borges, que é um jogador que tem contrato até o final do ano que vem. Rafael tem contrato até o final do ano que vem. E Saravia está tendo a sua situação também conversada internamente. A zaga, à exceção de Joel Carli, que também está tendo seu contrato discutido, todos os outros zagueiros que têm ali a participação no elenco possuem longos contratos com o Botafogo. Para a lateral esquerda, Marçal também tem um vínculo longo com o clube. Além dos jovens jogadores, como o Hugo, o DG, também está tendo a sua situação resolvida internamente. O meio campo, Tietê tem longo contrato. Patrick tem longo contrato. Lucas Fernandes já começa a temporada com o contrato, mas o Botafogo tem algumas cláusulas para ele ficar, adquirir o jogador, se ele atingir algumas metas. Gabriel Pires tem contrato até o meio do ano. Lucas Piazon tem contrato até o meio do ano. Você tem ali no meio campo com alguns jogadores que você tem que estudar aquilo que vai fazer. Já o Eduardo tem um contrato um pouco mais longo com o Botafogo. Pela extrema, extrema direita, Júnior Santos tem contrato até o final do ano. A sua situação está sendo definida. Pela esquerda, você tem Jefinho com longo contrato, Vitor Sá com longo contrato, Luiz Henrique tem contrato até o final do ano que vem. Esse ainda não mostrou um bom futebol, mas tem um contrato longo, de repente, com uma pré-temporada. Ele pode evoluir. Você tem o Gustavo Sauer, que não jogou muito esse ano, com um longo contrato com o Botafogo. Tiquinho Soares tem contrato longo. Matheus Nascimento renovou o seu contrato agora. O Botafogo tem ali um plantel já montado, e era algo que o John Textor queria. Não um plantel simples, mas um plantel forte. O Botafogo tem um time muito forte, visando a próxima temporada. Outro ponto que é fundamental, a gente tem um time. E tendo um time, isso passa uma segurança para nós, torcedores, de que o Botafogo, ele realmente, no ano que vem, não precisa contratar a baseada. Esse ano foram muitas contratações. Jogadores que devem chegar agora, que você deve ter muitas contratações, é para o time B, que você terá dispensas de alguns atletas e chegadas de outros. É assim que o Botafogo vai trabalhar nesta situação. E outro ponto, que agora é aquele que está sendo jogado na reta final do Campeonato Brasileiro, é qual competição internacional glorioso vai jogar. Sul-Americana? Já estamos garantidos. Agora é saber se vamos para a Copa Libertadores América. E foi outra situação que o John Textor falou. Ele fez uma escadinha. Consolidação na primeira divisão, chegar em uma competição internacional, que pode ser a Copa Sul-Americana, Libertadores, e brigar pelo título brasileiro. Ele fez sempre esse trabalho. E o Botafogo já chegou no segundo degrau. Se for já pular do primeiro degrau, que era uma competição Sul-Americana, já indo para a principal, que é a Copa Libertadores, ok. Se não for, vamos para a segunda, que é a Copa Sul-Americana, que também será importantíssima nesse processo que o Botafogo está tendo. Não tem como você colocar nada de diferente na SAF se não for falar que ela foi muito positiva nesse primeiro ano. Que todos os objetivos colocados pelo John Textor, eles foram realmente atingidos. E você ter objetivos atingidos e tudo funcionar perfeitamente, meus amigos, só temos a ganhar. O Botafogo agora tem novos saltos para serem dados ano que vem, como a melhoria na estrutura do CT Lunier, a construção de um centro de treinamentos. O Botafogo ter um crescimento em toda a sua base. Outro ponto, dívidas estão sendo pagas. Falamos isso ontem dentro do nosso Giro de Notícias. Quase 30 milhões de reais já foram pagos para ex-atletas, ex-funcionários. Isso não é bom? É um primeiro salto. O Botafogo saindo para o caminho muito positivo e saber que tudo aquilo que está sendo planejado e programado está dando certo, dá uma paz, né, meus amigos? E vamos torcer que as coisas continuem andando positivamente dentro do nosso Botafogo de futebol e regatas. Mas comentem aqui estão satisfeitos com tudo isso que está acontecendo dentro do nosso clube em saber que ano que vem as coisas tendem a melhorar mais? É isso? Tamo juntos? Fogo neles. Próxima deles fogão. Sempre fogão. Esse daqui foi nosso Giro de Notícias. Teremos ainda nosso almoço com TF, meio dia em ponto e o nosso Noite Alvinegra ali por volta das 18 horas. Esse deve entrar sem notificações. Vou dar um spoiler. Hoje estarei no Glorioso Connection batendo papo com a rapaziada. Vocês vão curtir bastante. Beijo, tchau, tchau e fui fogão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho